Música 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 Eeeigh! Música 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 seinem Salve, salve meus pais Tudo certo? Bom dia aí, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube Cara, tô indo fazer uma coisa que eu não faço Não fazia, né, na verdade, que eu fiz ontem Mas tava há bastante tempo sem fazer Que é surfar e eu... Caraca Pareci dona prancha Caraca, que doido Recentemente tenho trabalhado bastante Viajado bastante também Fui pra Juiz de Fora Fui pra Saquarema, cobrir a etapa do CT a trabalho Então eu fiquei praticamente duas semanas aí Viajando direto Porra, teve viagem da piscina da grama, várias coisas, cara E acabou que eu fiquei quase uns dois meses sem cair aqui, cara Nesse lugar aqui, porra, onde eu comecei a surfar Onde eu realmente me sinto em casa Isso, porra, por mais que você esteja realizando sonhos Como foi o caso da piscina de onda Como foi o caso do CT de Saquarema Isso aqui faz muita falta, cara Faz muita falta Até eu vim pra cá, encontrei vários amigos E foi alucinante poder estar aqui nesse lugar de novo que eu tanto gosto Aqui estou mais um dia Porra, terrazinha, coisa linda, várias varolas Meu Deus do céu, as valas Meio da barra, proporcionando o bom e o melhor aos seus surfistas Fala, Claudique Oi, Bruno Aí, hoje eu trouxe a câmera, hein Vai rolar? Já tá rolando, porra Vai rolar mais ainda Mais? Eu acho que essa série foi a melhor de todas Aí, ó Vamos lá, passar o proceder aqui pra vocês Cheguei na praia Mas não tava muito bom Nenhuma queda ali pra dar uma soltada no corpo Mas agora o mar tá muito melhor E todos os amigos que estão na água GG chegando aí Fala, GG TVB short tá em casa Ô, moleque Eu também tô, é verdade Também tô Vamos ali fazer acontecer na varinha de esquerda Que tá alucinante, hein De asaço aqui no que tava de casa Uma galera na praia Mentira, nem tá atando assim Tão os amigos, tá ligado? Os que interessam aí Vambora ali entrar Tentar fazer as imagens diferentes hoje também Com a galera e tal Tem vários amigos aí E é isso Vamo que vamo Time Partiu a água e depois de mó tempão Sem filmar aqui no canal, né Tô muito feliz de estar aqui Caindo no quintal de casa Muito tempo sem vir aqui Produzindo conteúdo Partiu Vai, Diego Dá um salve aí Mestre dos mestres Bora, time Tá aqui na corrente Tá forte a corrente Tá Funciono muito pra estirar Clássico, meio da barra Mata a madeira Mas a correnteira tá forte pra caralho Fiquei cansado ali já Se dá pra pegar umas onzinhas Aqui mais embaixo Ver se eu pego mais onzinha Fegue Boa, gostoso Outra vamos lá, vamos lá Cuidado de borde! Um homem que me apreste tá fazendo a rag tag ali no long dele. Sensatuto! Pô, finalmente cheguei a esquerdinha maneiro. Consegui dar uma rasgadinha em fontezinho onde tava fechado um buraco. Vambora, chefe. Vambora que vai melhorar. Surfer é assim, né, cara? De fora achei que tava fácil, maneiro, divertido. Pô, entrei aqui. Não tô me dando muito bem, não, cara. Muita correnteza, chamando várias robas na cabeça, varri o tempo inteiro. Mas, pô, o importante é isso aqui, ó. Vários amigos na água. A maior galera que eu não via fazia maior trampol. E, pô, vira e mexe. Dá pra pegar uma mãozinha boa também. Água clarinha. Parece na piscina natural, velho. Pra ver se a galera já se inscreveu, curtiu o vídeo. Ah, perguntas de milhões, né? Não quer acalmar. Vai! Tentando fabricar um surf em manhã na marmola. Tá ficando meio morto aqui na beira, não tá? Encaixando o tanto. Fala, amigo. Sei que tu não gosta muito da câmera, mas dá um abraço aí pra galera do canal. Gosto, gosto. Valeu, galera. Carlinhos na área. É um bravo. Fala com pulo. Acabei esvrained muito. Tô exausto, exausto. Aí é isso, cara. Dica que eu tenho para dar quando tá assim. Correnteza forte, puxando para fora. É não real para fora. Deixa que eu passe legal. Quando vai tentar, vai chegar lá no fundo mais cansado. Mas na verdade eu não treino nem para o fundo. Porque você lá no fundo,íre Partido Horaunter Tomadeira, tá melhor aqui em baixo, só que o problema é ficar aqui em baixo ué, só não foi mais lindo, botei fé aí, cheguei lá fora, sentei e já peguei a boa, virado pô, só que arranjo o caralho receba rapaziada, tô muito cansado já pô, fiquei muito tempo preso na corrente eu vou pegar umas odias maneiras até achei que tava bom de fora, depois achei que tava ruim, depois achei que tava bom vazou muito a impressão hoje, então vou pegar umas numaria e sair pra descansar, quem sabe se melhorar, voltar daqui a pouco a minha mãe tá na praia vai daí de esquerda, tô gravando pro canal vai daí de esquerda, tô gravando pro canal vai lá uma mãozinha pra render meio dia, uma hora, round time geral e pô, tá caindo ali, cara simplesmente, os maiores sublites da história da Barra da Tijuca e do Brasil na verdade, uma lenda viva do esporte simplesmente, Dedé Figueiredo cara, vocês não conhecem esse cara dá uma procurada na internet, no Youtube assistiu os vídeos foi um cara que realmente revolucionou o esporte trouxe manobras muito inovadoras pro surf competição layback, 360, batida chutando a rabeta manobras que ninguém mandava e que chocava todo mundo o cara é totalmente contra a cultura inspirava muita gente nas antigas tem certeza que muita gente que tá assistindo o vídeo a gente conhece esse cara e pô, ele voltou a surfar ele tava um tempo parado voltou a surfar agora tá surfando pra caraca vai destruindo uma varinha aqui tem surfado aqui com ele vários dias e hoje eu tô com a GoPro aqui, cara então eu queria aproveitar a oportunidade pra realmente gravar com ele que o cara é realmente foda surfa muito é um cara muito gente boa só que sempre troco muito ideia com ele aprendo muito com ele vocês verem que um cara com, pô, sei lá mais de 55 anos continua destruindo sendo um dos maiores que fiz aí na atividade do Pico olha aí, ó tá feira vou pegar umas lojinhas aí, não é não, Nandar? parolinha, Guilherme só na vai melhorar, vai melhorar você tá pegando umas lojinhas junto ali, bora? bora vou te filmando vai melhorar 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 E aí pô Pati que já caiu ontem, não sei quantas horas, ontem está em zona ontem, aquela primeira e a segunda que o comar já tinha o tamanho, maior corrente perto E aí Que isso Quem sabe nunca esquece né mano Porra, já cavado, prestada de rabia, que isso é tudo Por isso que o mar está ruim, mas está ruim pra caramba, é difícil, salda cheia Algo pegou no pico, dropou, cavou em reto, bateu estando É a velocidade, 55 plus Realmente, por uma vez a imagem vai ficar amarradão Ficou irado o trade Essa marolinha aí, aquele pesou que foi maneiro, se passando assim ó Ó Vai, esse mesmo ator ali que acho que foi maneiro hein Batida Caraca, voa em Deus Acaba enchendo Aham Vai, depois a gente vê se foi boa minha irmã Isso aqui mudou pra mim Mas tem que ir no barra malo, tem que ir na direita lá Tem que ir na direita né Tem que ir na direita né É 9 graus Mas vai fazer o que? Pegar o de boxfire assim, ou na esquerda também Cara, essa prática é uma boa diversidade É melhor de fronte ó O dano Ná, dá, acabou saindo logo Não tava gostando muito mais realmente O dia tá muito cheio, para você pegar mais uma de boa e sair também Mas valeu o registro com ele aí, peguei mais um registro, quem sabe futuramente não rola um vídeo aqui melhor, numa sessão mais maneiro, assim, mais ondas dele, pra vocês ver que, pô, a mesma qualidade ainda, o surf no pé é bizarro, muita velocidade, muita radicalidade, realmente um ídolo, legal muito mesmo, impressionante, tu ver o cara assim, dando água, realmente faz as paradas que tu não, se fosse qualquer outra pessoa com a idade dele, não conseguia fazer nada disso. Ah, e pra quem não sabe, pô, o Dadá começou a surfar aqui, né, apesar dele morar na Tijuca, e eu surfar direto aqui nesse mesmo pico, então, 40, 30 anos depois, ele tá aqui ainda quebrando, fazendo acontecer um lugar relativamente ruim, irado. Então é isso, eu vou pegar a saideira aqui, e vamos que vamos. Valeu o Zonjinha, Maré, a saideira foi divertida até. Então foi isso, rapaziada, sessão encerrada, cheguei na praia hoje, umas 7h30 da manhã, e tô aqui em casa, 3h da tarde, foi um dia bem produtivo, rendeu duas quiadas de manhã com a rapaziada, Maré tava muito cheia ainda, difícil de conectar, todo mundo na água, foi mó vibe, aí depois eu entrei de novo, caí com o Dadá, e pô, filmei uma manobra dele irada, também peguei umas ondas de abô, trocou uma ideia, foi alucinante o dia. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, e ó, tô voltando, hein, se inscreve no canal, deixa o like, vai ter muito mais vídeo vindo aí. Tamo junto, rapaziada, é nóis.